A Organização Mundial da Saúde advertiu nesta segunda-feira que a pandemia do novo coronavírus está se acelerando no mundo. Em apenas oito dias, foram registrados um milhão de casos. A pandemia ainda está se acelerando. Levou três meses para o primeiro milhão de casos ser registrado. O último milhão foi reportado em apenas oito dias. Sabemos que a pandemia é muito mais do que uma crise de saúde. É uma crise econômica, social e, em muitos países, política. Seus efeitos serão sentidos em décadas por vir. A advertência acontece no momento em que vários países entram em uma fase de flexibilização do confinamento para reativar suas economias. Na semana passada, o diretor da OMS chamou esta nova fase de perigosa. Ele destacou que, apesar da necessidade de colocar um ponto final nas restrições, o vírus prosseguia com propagação rápida e continuava sendo mortal. Tedros Adhanom também pediu aos governos que se preparem para futuras pandemias, que podem acontecer em qualquer país, a qualquer momento, e matar milhões de pessoas. E aí